Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu, pastor Vâncio Medeiro, preparei aqui mais umas dicas, ou seja, preparei um esboço aqui na tela do nosso computador. Hoje a dica é até mágica, é o seguinte, o crente velho e suas características, muito interessante. Se esse tipo de assunto é do seu interesse, verifica se você já é inscrito no nosso canal. Se não for, se inscreva, deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho, eu serei abençoado e você também. Vamos sem enrolação, diretamente para a tela do nosso computador e vamos ver a forma que eu fiz esse esboço em nome de Jesus. Vamos lá! Bom, eu costumo dizer que antes de alguém preparar um sermão, ele precisa falar com o autor das Sagradas Escrituras. Peça ajuda ao Espírito Santo para ele te dar uma direção. Depois que ele deu a direção, preparou todo esse sermão, todo o esboço, você vai apresentar para ele antes de você subir no altar e pregar. Ele vai te fazer lembrar tudo que você anotou, tudo que você estudou. Bom, vamos lá então. Então, como eu disse no início, o tema é o crente velho e suas características. Como é que eu consegui extrair esse tema? Baseado num texto bíblico. Eu escolhi 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31 ao 37. Depois você lê aí na sua carta para você conferir. Essa história vai falar de Bear, vai falar de Barzilai. Ele encontra com Davi com seus 80 anos de idade. Então, já estava bem idoso com 80 anos de idade esse Barzilai. Ele mesmo vai relatar com as suas palavras que já estava cansado, que a sua audição não estava tão boa, que não poderia discernir entre o bem e o mal. As suas pernas estavam enfraquecidas, seus olhos escurecidos. Então, a cada tópico aqui que eu coloquei é extraído nas próprias palavras de Barzilai. Depois você lê do verso 31 ao 37. Vamos lá. Então, depois de você lançar o tema, o crente velho e suas características, depois de ter lido o texto, agora você faz uma pequena introdução. Comente sobre as consequências da idade avançada. Então, olha que interessante aqui. Na introdução, coloquei aqui uma observação. Então, você pode procurar pesquisar algumas consequências, como que o corpo humano, numa certa idade, começa a reagir. Aí você vai ver que a visão vai perdendo, o paladar, a audição, o cansaço físico, enfim. Então, você pode, na introdução, comentar sobre o corpo físico quando chega numa certa idade. Baseado nisso, e nas palavras do próprio Barzilai, primeiro ponto que eu coloquei, olha só. Lembra do tema aqui, o crente velho e suas características. Primeiro, primeiro ponto, as pernas fracas. Consegue observar, então, que na idade as pernas vão ficando fracas. A pessoa vai ficando cansada de dificuldade para andar quando chega numa certa idade muito avançada. Então, olha só o que eu coloquei aqui. Agora, o que está de vermelho aqui já é uma aplicação para a igreja. É quando se perde as forças para continuar a caminhada cristã, deixando de ir à casa de Deus. Olha só o que você pode aplicar aqui. Então, existem muitas pessoas que estão sendo crente velhos. Quando eu falo aqui de crente velho, tá? Agora já aplicando para a igreja, não é no sentido físico. Mas pessoas que... Sabe aquelas pessoas que praticamente envelheceram, por assim dizer? Ou seja, as suas características, as suas atitudes, não é como antes. Ou seja, pessoas que não têm mais interesse em ir para a casa do Senhor. Fiquem em casa. Sabe? Falta muitos dias dos cultos. Sabe? Parece que não tem mais âmbito para ir para a casa do Senhor. Então, espiritualmente, estão como crente... Pessoas crente velhos no sentido espiritual, mas baseado no físico, tá? Ou seja, as pernas vão ficando fracas quando a gente chega numa certa idade. No mundo espiritual, a mesma coisa. Crente velho espiritual é a mesma coisa. Ele começa a sentir cansado, perde as suas forças e não vai mais para a casa do Senhor. Você pode fazer esta aplicação. Bom, partindo então para o segundo ponto. Segunda característica aqui, quando uma pessoa vai envelhecendo, os seus olhos vão ficando escuros, né? Olhos escurecidos. Olha só o próprio Barzilá e vai dizer aqui, ó... No versículo 35. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Ele mesmo falou para Davi. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Ou seja, ele já está com dificuldade de discernir, de enxergar, de conseguir observar. Então, consegue observar que o crente velho espiritualmente dizendo a mesma coisa. Seus olhos vão escurecendo. Olha aqui o que eu coloquei. São crentes que perderam a visão do reino. Quantas pessoas estão com seus olhos escurecidos, né? Já estão envelhecidos, crentes velhos, por assim dizer. Eles não conseguem mais discernir entre o bem e o mal. Estão perdendo a visão do reino. Coloquei aqui em roxo, ó... Crente velho espiritual são aqueles que se acomodaram, enferrujaram. Estão totalmente desanimados, até mortos, mortos espiritualmente. Misericórdia. Quantas pessoas a gente conhece assim? Que hoje estão totalmente estacionados, desanimados na presença de Deus, porque envelheceram espiritualmente no sentido. Claro que o espírito não envelhece. Mas para que possamos entender pecados, falta de oração, desânimo, tudo isso é como se fosse uma pessoa envelhecida. Então, essas características negativas começam a ser manifestadas. Pernas fracas e olhos escurecidos, não sabendo mais discernir as coisas espirituais. Bom, vamos partir então para o terceiro ponto? Olha outra característica. Quando chega uma certa idade, começa-se a perder o paladar. O próprio Barzilá e disse aqui no versículo 35 ainda. Olha o que ele fala para Davi. Poderia eu ter gosto ainda, ou sentir sabor, no comer ou beber? Ou seja, perde o paladar conforme a idade. São crentes que já não têm mais prazer pela palavra de Deus. Então você pode fazer esta aplicação. Quantos crentes velhos que já se envelheceram, que já não têm mais nem prazer pela palavra de Deus? Já não priorizam mais a palavra de Deus, né? Quando vem alvar um pregador que sabe que ele é bíblia pura, muitos acabam nem querendo ir pro culto ou nem dando ouvido, porque já perdeu o paladar, o gosto pela palavra de Deus. Sendo assim, vamos para o penúltimo aqui. Penúltimo, uma característica do envelhecimento. Perda da audição. Começa a ter dificuldade em ouvir. Versículo 35. Olha o que o próprio Barzilá e disse para Davi. Poderia ouvir a voz dos cantores e cantoras? O que seria isso? Perda auditiva espiritualmente dizendo. São crentes que perderam a audição espiritual. Não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Misericórdia, irmãos. Olha só o que acontece quando o crente vai envelhecendo espiritualmente, dizendo que ele não tem mais discernimento. Perde a audição de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele pode até ouvir a palavra de Deus, mas não entende nada. Porque, de fato, envelheceu espiritualmente por algumas consequências. Sendo assim, vamos partir então para a última característica do crente velho. Perde a visão. Ou seja, perda da visão. Começa a ter dificuldade de enxergar. Semelhante aos olhos escurecidos aqui, tá? É semelhante. Não repetir, mas é semelhante. Ou seja, perda da visão. Olha só o exemplo. Olha a consequência quando começa a se perder a visão. Lembra? Isaac abençoou o filho errado por falta de visão. Em vez de Isaac abençoar Esaú, Isaac abençoou quem? Jacó. Por quê? Jacó conseguiu enganar se passar como Esaú porque a sua visão estava com uma perda muito grande. Qual é a aplicação? São crentes que perderam a visão genuína do Evangelho. Hoje o que era pecado, ontem, é isso. Hoje o que era pecado, hoje já não é mais e assim sucessivamente. O que era mentira antes, hoje é verdade. O que era mentira antigamente, hoje já se tornou verdade. Então você consegue observar todas as características do crente velho, né? Ou da pessoa quando vai envelhecendo. Olha só a conclusão que interessante. Conclusão. Que possamos pedir a Deus um renovo para nossas vidas. Descermos o Jordão como fez Namã se tornar como uma criança. Ou seja, a pele de Namã se tornou como a pele de uma criança após descer ao Jordão. Olha só o que chama atenção aqui é a palavra criança, se tornou como uma criança. E aqui estamos falando de crente velhos, idosos espiritualmente dizendo. Então qual que é a conclusão? Que possamos pedir a Deus renovo, que possamos descer ao Jordão como desceu Namã, ou seja, descer de volta a oração, nos humilhar, nos pedir Deus renova as minhas forças, tira todos esses sintomas, essas características envelhecidas espiritualmente dizendo sobre a minha vida que eu torne uma criança, ou seja, seja renovado e volto a ter a visão boa, a audição boa, né? E força para caminhar. É muito interessante. Segundo as Coríntios 5, 17, deixei aqui, está escrito assim. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, um renovo de Deus, nascermos de novo. Amém? Espero que Deus possa abençoar você com esse sermão. Você possa, tenha toda a liberdade de usar aí nas suas ministrações. Como eu disse, você possa ampliar esse esboço e Deus vai abençoar a tua vida e vai te usar poderosamente. Lembrando a você, nós temos aí, duas vezes por semana, vídeo como pregar. Vou deixar bem no finalzinho uma playlist só de vídeos como pregar, certos histórias bíblicas. E também, uma vez na semana, nós temos aí vídeos de aplicações bíblicas que é principal do nosso canal. Que Deus possa abençoar a tua vida. Se Deus permitir, semana que vem aí, vamos dar mais dicas de como pregar em um texto bíblico. Que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. É claro, se o nosso Deus permitir. Um forte abraço. Até a próxima dica.